Oração para entregar a Deus todas as preocupações. Olá meu irmão, olá minha irmã. Vamos orar hoje para que acabem, cessem as preocupações na sua vida. Chega de preocupações meu irmão e minha irmã. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Quero encorajá-los também a refletirem na passagem bíblica do livro de Filipenses, capítulo 4, dos versos 6 ao 7. Filipenses 4, versos 6 ao 7. Deus de toda a glória. Entramos diante de Ti, com irmãos e irmãs de muitas partes do mundo. Gente que tem acompanhado, Senhor, nesses tempos de oração. Manhãs, tardes, noites. Povo que entra na Tua presença, suplicando, buscando, agradecendo, intercedendo, clamando, desesperados, aflitos, ansiosos ou com gratidão extrema, com alegria, com adoração em seus corações. Povo que tem encontrado, Senhor, o caminho da oração como uma chave de vitória, como uma arma de guerra, como uma arma de defesa, como um instrumento de adoração, como um meio de aperfeiçoar a intimidade, de ouvir a Tua voz, de falar contigo, de exercitar, Senhor, esse fundamento tão precioso, de navegar nessa fonte tão profunda, de inesgotáveis riquezas, que é a oração. Oramos hoje, Deus, pelos Teus filhos, para que eles consigam entregar diante de Ti tudo aquilo que os preocupam, todas as inquietações, todas as ansiedades, angústias, tristezas, desesperos, incertezas, todas as indagações, incógnitas, mistérios, dificuldades, dramas, medos, receios, para que o Senhor intervenha, dando a eles paz. A paz que excede todo o entendimento, Senhor, a paz que guarda o coração, a paz que guarda o pensamento, a vida emocional, a alma, a esperança, a fé. Senhor, e que o Teu povo ainda, além de entregar diante de Ti e receber a Tua paz, ó Deus, tenha seu coração, sua mente, sua motivação, entregue, Senhor, focado em tudo aquilo que é honesto, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, tudo em que há virtude, em que há louvor, que nisso o Teu povo esteja pensando, Senhor. Porque sabemos como diz a Tua palavra, Senhor, que fazendo assim, o Deus de paz será com cada um deles. O Deus de paz será convosco, o Deus de paz guardará os corações, o entendimento, a mente, e não deixará que o Teu povo seja consumido, minado, impedido, entre em inércia, em apatia, em medo, em dificuldade. Seja travado, Deus, pela inquietude, pelas aflições desse tempo presente. Então, Deus, que tudo isso seja colocado diante do Senhor, através da oração, e que chega de preocupações na vida de cada irmão e cada irmã, Senhor, nós não estamos aqui dizendo que os problemas vão sumir como num passe de mágico, de mágica. É provável sim, Senhor, e é possível sim, que sobrenaturalmente, conforme o Teu propósito, o Senhor elimine as questões imediatamente para alguns, mas é possível também, é provável, que para muitos, ó Deus, para outros casos, o Senhor tem uma proposta pedagógica, de ensino, de aperfeiçoamento, de crescimento, de forja do Teu caráter, de amadurecimento, Pai, de teste de fé, de perseverança. Então, Deus, para aqueles, ó Deus, que vão receber o Teu milagre, que eles glorifiquem o Teu nome e aprendam esse fundamento de levar diante de Ti as suas angústias, tristezas, necessidades. E aqueles, ó Deus, que estarão em prova ainda um tempo mais, que eles não estejam inquietos. Mas, ó Deus, antes, todas as petições sejam conhecidas diante do Senhor, que haja suple, coração, ações de graças, como que por fé, já agradecendo aquilo que o Senhor está fazendo, e por não entendermos, não conhecemos os Teus caminhos, são mais altos do que os nossos, são mais perfeitos, ó Deus, são expressão da Tua boa, perfeita e agradável, os Teus pensamentos que são mais altos do que os nossos, são verdadeiros, são para nos dar futuro esperança, são de um Deus que trabalha em favor dos que por Ti esperam, por toda essa diferença, Senhor, daquilo que o Senhor é e daquilo que nós somos, e porque reconhecemos que o Senhor é o Deus de toda glória, que pode todas as coisas, é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, e é que entregamos as nossas causas e questões em Tuas mãos, e descansamos no Senhor, pedimos ao Deus perdão pelas vezes em que chegamos diante do Senhor com excesso de preocupação, isso nos trava, nos paralisa, fruto de falta de fé, de não manifestarmos que conhecemos o Deus a quem servimos, com quem andamos, então, Senhor, vem sobre o Teu povo agora com paz, e retira das mãos deles as preocupações, que eles tenham essa condição de entregar em Ti, e não tomar de volta, e descansem no Senhor, e que a Tua paz, Deus, invada os corações, pensamentos, mentes, alma, e o Teu povo seja guardado em Ti, nós oramos ao Deus para que as preocupações acabem, e o Teu povo espere no Senhor, ouça a Tua voz, haja conforme a Sua instrução, e sejam mais do que vencedores, obrigado por esse tempo de entregar preocupações em Tuas mãos, nós oramos em Teu nome, Jesus, amém, Senhor. Se você gostou dessa oração, compartilhe, eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente, Deus abençoe, um grande abraço. Amém.